O que é aquilo? Tá olhando o que? A tapa que eu vou dar é você! Ah, pois venha se for macho! É você, filho de rapariga! Devolva isso, seu ladrão! Achado não é roubado! Que perdão é otário! Toma a tapa! Fechei com o gambá errado! Vem aqui! Toma a mordida! Ai, meu cu! Toma a cor, esse! Ai, nem doeu! Esquerda, direita! Lope do caguru! Toma! Derruba a borre! Bolo do morcego! Toma a voadora! Ai, seu filho de quenga! Tu me chamou de que, hein? Eu tô brincando! Quem que é sua mãe? Meu Jesusinho, socorro! Filho do cranco! Virgem Maria, Santo Antônio, padece isso!